Morte na nossa selva amazônica, eu pago a conta do SUS a cada medicamento A maca que leva os mortos na falta de atendimento Paguei ontem, pago hoje e amanhã eu vou pagar Me respeita, eu sou o dono desse lugar, chega! Eu dei um rolê em Tarnia e eu um salve no Vedita Vi que é mais fácil acreditar nessas vitas que nas patifas de onde nós habita Minha rima é pica, brilha mais que a metista Pra varia hoje tem mais dual na pista Eu sou um alquimista, tio, magia a mais de mil Pulei o muro da escola, não sou old ou new Welcome to Brasil, é muita treta Vem onde a cada cinco escolhe a caneta e os outros quatro escolhe o fuzil Nosso sistema de saúde é fraco, circula extrema de educação é uma vergonha Nosso sistema de transporte é um descaso e um atraso Os plegóis tão discutindo por maconha O sistema político é uma zona na longa, todo dia nosso imposto inflaciona Criminosos, orgulhosos, confortáveis na poltrona Engraças a esse sistema fosse homem E ainda prezo que eu e muitos seja a voz de muitos Pra tia da quebrada que ainda aguarda por teus frutos Promessas te camuflam vários péssimos intuitos Ordem e progresso não, desordem e descuido E eu ainda zelo por nossas crianças Que deixam de balançar no balanço pra balançar no lança Por isso hoje ainda espero esperança Já que tá na festa entra nessa porra e dança Que eu estou com pressa nas preces ao proletário Cessa dez e esquece o presidente e não rima com otário Pois é, os presidentes nos fazem de otário Não é, o salário vai pra casa do caralho Pois é, quem tá por nós provas caráter vale Filhos da puta que vivem de graça As custas de todo o nosso trabalho Morreu mais um senhor na fila te espera Espera, pera, com o hospital você faz copa Ciclovia cai, outras vidras em terra E se foda porra, tô nem globo transmitindo a tocha Nesse governo todos nós somos retentos Nesse governo todos nós somos retens Salário mínimo e aluguel são oito centros Elite que paga nada pra cobrar o que você não tem Olha pra mim, mani, entenda Meus copos, pois entrei no game Correndo de escasso, chinelo na mão Meus, mano de croques Nós quer a fama sim Nós também quer um din Nós também tá no corre buscando o nosso pin Mas sem esquecer que não funciona bem assim Rap é bem mais do que fuma maconha E transar com as minhas fãs dentro do camarim No mic eu sou o God Com flow my crazy Que o frog com vários hits Que topem a sua mente de ideias Tem nego que passa mal No beat eu sou criminal Acompanho o instrumental Animando toda a plateia Então educação como eu vou dar Educação dentro do meio pra esses cuzão É de uma, é mensalão Então me filma mandando a real pra esses ladrão Que roubam a gente bem na nossa frente E vai ficar como sem ter nenhuma opção Vamos pra rua que eu não vou temer Temer hoje eu mando você se fuder É o fim via cores, não tá louco ao vivo Eu canto palco, não tá vivo meu mano Tô uma medição Onde nós tá rapper dando voz Aqui tem risco de não ter amanhã Então eu come to Brasil Aonde ao invés de ler Criança tem fuzil Eu não tô entendendo Puta que pariu Porra de Marvel Isso que é guerra civil Nekim Caldo, welcome to Brasil Aonde ao invés de ler Criança tem fuzil Eu não tô entendendo Puta que pariu Porra de Marvel Isso que é guerra civil Nekim E eu vejo tanto nego falar E eu vejo tanto nego dizer Que é rua que é os caralho Que fala e que faz tudo acontecer Enquanto o país tá fudido Tu só tira foto e posta no FB Se foto e like mudasse alguma coisa Pra que que nós tá aqui lutando Pra que? Pra que? Nego eu tô indignado Mano eu tô parado Esse é meu protesto É meu manifesto Contexto regresso E digo que isso nunca foi um progresso Progresso que nós nunca teve Nós nunca obteve Se pá, nunca vamos obter Mas nós merecemos Porque trabalhamos muito mais que qualquer político É o país do futebol É o país do carnaval É o país do 7 a 1 Político rouba geral É o país dos gringos É o país do tudo posso É o país de qualquer coisa Mas nunca foi um país nosso ûtaba Bem... Gäv conseiros Giava 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 Giava